Renatinha, vem pra cá porque essa mesa aqui tá recheada de novidades, utensílios pra cozinha, pra ajudar no nosso dia a dia. Exato. Agora, Dalton, utensílios a partir de quanto? De 5 até... Vai de 5 reais até aproximadamente 7 mil, que custa essa máquina. 7 mil reais? Parece uma batedeira, né? Mas tem funções assim... Não, deve voar isso daqui. Praticamente, praticamente. Você já já vai explicar tudo sobre esse equipamento e todos os outros, tem muita novidade aqui pra ajudar a gente na cozinha. Mas antes, eu quero chamar atenção pra esta caixa. Porque ele tá bem apoiado, essa caixa. Sérgio Asfilho, por favor. Tire as mãos. Tire as mãos. É uma distância. Seguinte, gente. Ao longo das últimas semanas eu venho brincando com o objeto do famoso, resolvi inovar. Essa semana vale prêmio. Não é esse o objeto do famoso? Não. O pessoal de casa vai participar. Anota aí o telefone. Eu achei que era uma caixa de maquiagem. 97144-1212. Você vai ligar pro portal de voz aqui da Rede Record primeiro pra dizer, pra adivinhar o que tem aqui dentro. Qual é o objeto que eu peguei essa semana? Quem acertar leva mil reais. A partir de amanhã eu começo a dar as dicas, mas você já pode dar seus palpites a partir de hoje. E aí depois, quando alguém acertar e faturar esses mil reais, vai ter a chance de faturar mais mil me dizendo de quem é o objeto. Tá valendo o prêmio. Então, amanhã tem dica, anota aí o telefone 97144-1212. São duas coisas. Dois mistérios. Dois mistérios. Cada um deles vale mil reais. Agora tem dinheiro, Diogo. Você quer? Eu quero, eu quero. Então começa a chutar. Liga lá pro outro, tem que ligar no portal de voz. Vamos ligar. Boa. Agora, Dalton, conta pra gente o que você trouxe. Tem muita coisa legal. É uma seleção de muitos utensílios. Coisa que realmente vai facilitar o dia a dia da dona de casa. Ou quem se arriscar na cozinha também, né? Você ainda gosta de cozinhar de vez em quando. Eu gosto. Vai pra cozinha. Então, assim, por exemplo, o primeiro que eu gosto de falar bastante e que eu achei sensacional, conheci hoje, é o dispensa marido. Dispensa marido? Sabe, já viu isso aqui? Você gostou do nome, né, Renato? Como é isso? Como é isso? Normalmente conhece, a mulher tá sozinha em casa, né? Você vai fazer com esse negócio aí, mano. Não, não, não. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai focar nos potes de conserva. Tá? A Renatinha é boa nisso. É boa? Renatinha. Você tem força na mão? Aquele que você fica assim, se degladiando com o pote pra abrir? Você acredita que tem um que tá lá na geladeira que eu tô tentando abrir? Quanto é que custa você? É? Eu não falei que ela tinha força na mão? Não preciso da despreza marido, é isso? Mas mostra essa borda, viu? Tem outro, tem outro aqui, que é o palmito, no caso. O palmito ainda tem aqueles vidros que são maiores ainda, né? Esse, até eu, tenho muita dificuldade em abrir. Quanto custa esse aí, não? Esse aqui custa 5 reais, ó. Você simplesmente vai retirar o ar. Olha só, Renatinha. Você retirou o ar, olha, deu uma levantadinha. Você encaixa. Encaixa, levanta. Pera aí, mostra mais de perfil aqui. Isso, assim, desse jeito. Aqui, ó. Encaixou, levantou. Você viu que a tampa levantou um pouco. Vai tirar o ar. Aí você tirou o ar aí, ela simplesmente abriu com facilidade. Rola, simples assim. Ah, eu gostei desse negócio. Sabe como é que eu faço isso na cozinha? Quando eu, pra dispensar, pra dispensar o marido, que nunca aparece nessas horas que a gente precisa, eu faço com uma faquinha, mas eu normalmente estrago a ponta da faca. Estrago a ponta da faca, quebra. Isso é uma faca de qualidade. Existem facas super caras hoje em dia, então a gente invita a fazer isso. Tem gente que fura também, né? Eu já vi o pessoal aí de churrasco, já falei, pá, fura aqui. Falou, abre mais fácil. E essa máquina aqui, todo é um design bem legal, já tem uma luzinha piscando, é pra que isso? Exatamente. Essa aqui é o seguinte, a gente tira o óleo essencial das oleaginosas, no caso. Se você for trabalhar com amendoim, você pode trabalhar também com as amêndoas. Então assim, você coloca aqui dentro, por exemplo, vou colocar o amendoim agora. Você vai fazer o óleo em casa? E outra, ainda tem mais. Olha que chique. Além de você tirar o óleo que fica aqui no dispenser que tá aqui atrás, você ainda faz uma decoração super bacana, ó. Ele vai triturando. Esse pozinho que cai. Conseguiu pegar aí? Conseguiu, né? Então você pode fazer óleo em casa. Exatamente. Você consegue fazer o óleo pra trabalhar. Ao invés de você comprar aquele óleo já pronto, você pode produzir um óleo você mesmo, muito mais natural, muito mais saudável. Dá pra fazer tipo óleo de gergelim? Dá pra fazer óleo de gergelim? Pra falar, o gergelim é o mais oleaginoso que tem, na verdade, ele faz muito mais rápido. 20 minutos você tem mais ou menos. Levanta aqui pra eles verem. Isso aqui? Posso tirar? Pode tirar. Vou pausar aqui, ó. Ó, mais ou menos, se você passar 20 minutos, você tem um potinho desse aqui, ó. Tá? Com esse filtrinho, que ainda tem um pouquinho de impureza. E muito mais saudável. E muito mais saudável. E o que eu posso fazer com esses óleos? Cheiroso. Olha, eu posso fazer uma massa, você fritar um alho, jogar um pênil, jogar alguma coisa só com esse óleo. Os pratos tailandeses utilizam bastante amendoim também, então esse óleo é muito bacana. É, você pode tomar, não existe hoje em dia tomar uma colher de óleo de coco também, você pode fazer o óleo de coco. Eu já tô mexendo na tua mesa. Você já tá olhando pro negócio aí, né? Não, eu tô mexendo em tudo. Esse aqui é o quê? Isso aqui? Parece aquele massageador. Sabe o que vem de 25 de março? Eu pergunto, né? O que você passa e a pessoa fica assim na sua cabeça? Olha só, esse aqui faz a função do fuê, né? O quê? Fuê? Fuê, vamos lá. Ah, esse eu sei o que é. É porque pra mim, às vezes, os termos gastronômicos já vêm assim, já calem na minha cabeça, eu já consigo pensar rapidamente. Mas fuê, gente, é como se fosse aquele aro que substitui o aro da própria batedeira. Você vai batendo com a própria mão. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos quebrar um ovo e também já utilizar o separador de clara e gema. Olha, esse aí? Exatamente. Vem, Toninho, vem aqui pertinho com essa câmera que isso aqui vai ser bom. Olha aí, ó. Tem um separador que já fica na... Ah, aí sim. Olha que inteligente. Olha que fantástico. Pessoal, não precisa mais ficar na mão, né? Aquela coisa que derrama e tal. E não precisa sujar a mão também, né? E olha aqui. Ah, faz mais um, vai, quebra mais um. Quando o cara é craque na cozinha, ó, o cara quebrou, tirou, dá só uma olhada. Ele não... Aqui a gema tá pequena. E continua inteira a casca aqui, ó. Ele quebrou sem... Eu, quando... Vai um pedaço pra cada lado, é impressionante. Bom, vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Isso, devolve o seu ovo, agora faz de novo. Faz de novo aí. Você coloca esse plastiquinho ali, quebra... E daí você vem, quebra o ovo aqui dentro, a gema centralizada. Aí, retira a gema. E quanto custa isso, Dalton? Ah, isso aqui custa aproximadamente, vai, seis, sete reais, dependendo da loja, né? Mas é um tecido super barato, você consegue comprar por seis, sete reais aí. Muito legal. Facilmente, tá? E agora faz como? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu sugi um pouquinho aqui, então a gente vai bater aqui, ó, dessa maneira, ó. Vou trazer ele um pouquinho pra cá. Que esse recipiente é muito bom. Exatamente, exatamente. Vou colocar um pouco desse outro ovo também, que eu acho que tá baixinho, né? Porque bater uma clara só não dá. Aí eu bato com a gema, bato com tudo mesmo. Mas aí você vai bater os ovos, vai fazer ovo mexido. Olha a facilidade que a gente bate aqui. E é essa praticidade mesmo? Mas só isso? Normalmente a dona de casa fica suando, né? Aquele exercício pra mão que você fica e derruba tudo. E tem uma coreografia, né? A minha avó... Você fica só na mão. Sabe o que minha avó fazia? Ela pegava, dava pra gente a clareia, pra fazer clare em neve. E ia três pessoas pra conseguir bater no garfo. E ficava lá. Cansa. Uma cansava, passava pra próxima. Depois voltava a fila. Ainda tem essa, tem o garfo, ó. No lugar do fuê, que é aquele outro aro. Obrigado, César. No lugar do fuê, que é aquele outro aro. Você ainda pode, no caso, utilizar isso aqui, que facilita ainda mais a virar. Olha só o trabalho que eu tô tendo pra bater isso aqui. Esse dá pra fazer aquelas claras em neve também, não? Dá pra fazer clara em neve. Dá pra fazer tudo. Você tá vendo televisão, tá brincando. Ô, filho, para de fazer um negócio aí, rapaz. Tá aqui, ó. Não tô nem sentindo, tô batendo o negócio. Comodidade. Agora, Dalton Rangel, eu tenho uma dúvida. Quando eu vi, vem pra cá. Deixa o fuê aí. Vou deixar aqui, irmão. Deixa o fuêzinho aí. Agora vem pra cá, pro lado desta máquina. Jesus amado. Dá até medo de mexer nisso. Essa máquina custa quase 7 mil reais. É verdade. Caramba. Além de fazer a comida, ela é também uma psicóloga. A dona de casa, quando tá cansada do marido e dos filhos, pode sentar em frente a essa máquina e conversar com ela. Na verdade, você pode colocar do lado da cama, no travesseiro, pra dormir. Porque ele não é assim. Olha que coisa mais linda. O que ela faz? Pra ser 7 mil reais. Ela faz praticamente tudo. Deixa eu tirar essa peça daqui pra poder valorizar bem essa máquina, que é incrível. Quando o marido está cansado da mulher, também ele serve pra... Claro que serve. Não, porque é... Às vezes a mulher cozinha mal, né? Isso aqui já cozinha praticamente sozinho. Você fala, mulher, deixa lá que a minha máquina vai cozinhar agora. É tranquilo. Você joga aqui as receitas. Inclusive, quando você compra, vem com um livro de receitas grande. Que já mostra exatamente a quantidade de cada coisa. Você coloca o tempo que você utiliza, a temperatura que você consegue medir por aqui. Peraí, ela cozinha também? Cozinha sozinha. Sozinha? Não. Faz arroz, você pode fazer um frango ensopado, você pode fazer... Porque esse bowl aqui, ó, ele esquenta. Peraí, cozinha, tritura, bate... Cozinha, tritura, então tem aqui esse mixer, que é o triturador. Tem função de liquidificador. Tem função de fazer pão, fazer bolo. E tem função de cozinhar, porque aquece ainda. Agora eu posso fazer um prato salgado e um prato doce de uma vez só com ela? Ok. Você consegue fazer a parte doce aqui em cima. Tá. De triturar e etc. Fazer uma farofa, uma pátio sucré, que é mistura de açúcar, farinha e baunilha e manteiga e etc. Você consegue fazer aqui. E você consegue ao mesmo tempo já fazer uma receita salgada aqui embaixo, que pode ser um frango ensopado, você pode fazer um bolinho de bacalhau, que normalmente a batata necessita, que é aqueça também. Então você pode utilizar isso aqui para fazer duas receitas, três receitas ao mesmo tempo. Dalton, muito obrigada. Mulherada, eu tenho certeza que essa é a nossa máquina, o nosso sonho de consumo. O nosso sonho de consumo.